Eu Sinto Sozinha Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Cada safado tu merece é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Cada safado tu merece é morrer Eu sempre caia em casa, toda perfeitinha Era do tipo Maria Santinha O safado do meu marido me traia aqui só de verdade Ele me chifrava igual vou chifrar com a voz Mas por conhecidência Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Cada safado tu merece é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Cabra safado tu merece é morrer Arroja, Nicolini Show, amigo Arroja, Nicolini Show, amigo Amém E eu penso que vou deixar todos os excitcos而aremos Essência Pra Elicto